Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak, hoje, cobrindo o início dos eventos aqui da expansão, tá bom? Então a gente acabou de ter aqui uma novidade, mostrou aqui a atualização de título 1, nova onda de DLC, né? Provavelmente já é o início mesmo dos eventos, novo conteúdo pra baixar adicionado, incluindo armadura em camadas série de verão, armadura em camadas que deixará você igual a Fuel Rain e Yutsushi. A gente sabe que são pagos, né? Eu acho que essa armadura do verão aí também, né? Tudo isso é pago, tá? Mas vamos pegar aí a nova missão de evento que chegou, que eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Vou começar com o gatinho. Conteúdo adicional. Tá, missão de evento, um gesto grandioso. Incluído neste conteúdo, missão de evento, um gesto especial. Então a gente vai adicionar aqui, dar uma conferida aqui no quadro. Na verdade aqui com a Chi-Chai, missões de evento, Ranky Mestre, que estão aqui estreando, né? Os eventos de Sunbreak, um gesto grandioso, um bisrata em laranja e um Acnossom. Beleza? Eu vou fazer essa caçada aqui e eu trago pra vocês a recompensa e alguns comentários adicionais. Vamos lá! Missão concluída aqui, amigos. Basicamente, o Acnossom e o bisrata em laranja e eles têm o mesmo HP que a gente encontra, né? Durante as batalhas ali, durante a história de Sunbreak, tá? Então, bem tranquilo de fazer com a armadura de endgame. E agora vamos dar uma olhadinha na recompensa, se vem alguma coisa além do gesto, né? Ó, itens normais. Veio a joela azulita, poção máxima, é, somente os itens mesmo. A gente deve receber o gesto aqui no finalzinho agora. Você desbloqueou algo novo, novos gestos para o menu do bate-papo adicionados. Acabou um e acabou dois. Vamos conferir esses gestos. Então tá aqui, meus amigos. Vamos conferir os gestos. O primeiro. Acabou um. Maneiro esse gesto aqui. Meio que é um gesto comemorativo, né? De quem acabou de vencer uma batalha e eu acabou dois. Vamos dar uma olhadinha. Essa é meio que é uma comemoração bem... Bem mais quieta, né? Tá aí, bacana. Bom, esse é o primeiro evento, tá? Se for seguir a mesma lógica de sempre, a gente deve receber um evento aí toda semana. Então, esse chegou na quarta-feira, né? Vamos ver se os próximos vão chegar na quarta ou na quinta-feira. Eu vou acompanhando juntamente com vocês, tá? Vamos torcer para que no Sunbreak não fique apenas nos gestos, nos stickers, né? Que venham eventos que tragam equipamentos, que tragam substância para o jogo, né? A gente precisa disso. O jogo base não trouxe, mas eu tenho fé de que a Capcom ouviu os fãs e a gente vai ver eventos bacanas aí vindo. É óbvio que não dá para todo evento ser bom, né, pessoal? Também é pedir demais. Mas eu acho que a gente vai receber uns eventos legais aí com o passar do tempo, tá bom? Eu vou acompanhando com vocês aqui à medida que os eventos forem saindo. Não deixem de participar aí do nosso sorteio, tá? Lá no Instagram. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí sua avaliação, comentário do que você achou do evento também e o que você espera dos eventos de Sunbreak. Quero saber a opinião aí da comunidade do canal. E é isso. Fiquem ligados aí. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho